O Céu é do Gueto, o Inferno é de Dante Eu sou casado porra, como é que saca a camisa escrito o nome do gueto? Eu sou do Pampan, o cara venha pra final com a camisa e diz que é meu fã Que porra é essa mané, a vida é louca, regolei, moldei, parceiro não marco touca Daquele jeito sempre elegante, esse gueto rimando com o Dante Eu não quero nem tanto sangue, sem simpatia, rima fede Mais do que um zumbi no walk-bed, deixa eu receber pago tudo Vagabundo ouve o rap, o parceiro até fica mudo Quando eu ganho contigo, eu te acabo, te boto, fui brulho Tua rima pesa o AP, na minha pesa, sem quilo de entulho Abre aí, abre aí Na moral, veto sul que é melhor, se é entulho geral sabe tu é um entulho de merda Desculpa ver você que eu não aceito, agora eu vou escuro achar um mano gueto Se liga no meu papo, sou Dante, sou Rafael, esse gueto não é você parceiro É ABB é o valor, você não sabe eu não Represa a palavra porque me cita, sou lancado e só fala balhaçada Qual foi? Eu sou zumbi do walk-bed, neguinho Você tá com uma bafo e dentro do Fred Ainda fala que eu só falo pedagogia Na moral, você só tem a moto porque nessa porra tu é cria Caralho, eu chego de sambaçalo Arranco sua cabeça e te derrubo do cavalo Cavarelo, eu sou inferno de frente, eu rio no rio Me ropa, foda-se samba, charme, danse ou punk Eu vou fazer um rap decente Porque eu mando as palavras que saem da mente Porque você, com certeza, tem um caderninho e vai rilando Chega com delicadeza Falou princesa, se liga meu otário Você saiu com o Mairo que tava contigo Atrás não posso falar Porque tu não gosta de peterastia Coitadinho, alguém com anorexia Então, então é horrível Na moral, parceiro é meu hobby Você não vale 1,99 Você não tá ligado Porque agora tu é Pô pela saco Me liga parceiro Volta para a televisão Quem sabe assistir um programa vão Você é pra assistir Malhação Mas está ligado que você Parece a verdadeira um branco Eu sou branco, sou tanto tadinho da mambo Tênis azul parceiro, mas eu não tô tanto Eu não tô tanto, tô à toa Você tá de boa Vai morrer afogado com a puta suja na lagoa Pô pela saco, quento porra Tu fica trancado no quarto fazendo ritmo improvisada Que esse é o caralho Que esse é o meu quintal de casa Que é fazer um rap diferente Coisas que sai da mente Mostra que tu não é incompetente Porque na sua camisa tá escrito o original Do Paraguai, parceiro vai passar um rabo Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu vou chegar pra você e vou falar que a minha rima é em brasa Sou cria, tranquilo, marco uma batalha Vou te esculachar o que tal da tua casa O que tu rima fala falha e eu só falo as coisas sérias Aí, vamo fazer pelos conforme Não seja x9 Não dê papo torto Não informe Não suborne Vê se tu tiver lento então corre Porque o rima gera par barulho Você rima e nem vai baixar a cabeça e dorme Vê se tu tiver lento Eu sempre guarda Vê rima paparalho Faz assim na improvisada Porque eu não to aqui de moda Eu sou rap até o osso Quer aparecer? Não vem rimar, pô Bota a melancia no pescoço Vê se eu faço terceiro Representa o rap tipo assim é sem dinheiro Tu falou do Mário? Foi uma beleza Se eu sou o Mário Passo o final do jogo e no final como a princesa Vê se eu sou o Mário Aquilo MC Gueto faz ela a improvisação Representa o fantasma que te espanta Se o Gueto é São Jorge Que é o dragão com a lança cravada na garganta Vamo lá Eu quero ouvir barulho para Gueto Eu quero ouvir barulho para Dante Barulho e mão para cima para Gueto Barulho e mão para cima para Dante Barulho e mão para cima para tanto Esse vídeo é muito louco, gente, eu quero me suportar, eu vou rimar a rima, vamo, 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 vamo fazer a alegria do povo, eles querem a terceira round porque geral bosta de vão desfraxar de novo. Eu tenho rima que eu carrego até no balde, vou te dizer, tem que ter talento na sua atitude proceder, tu diz que eu decoro, vou fazer o que, tu quer um pouco de improviso, eu tenho pra dar e vender. Um bom flow, você não compra na feira, não é o que é batalha, não é o que é exagero, mas MC sem flow igual você, comida sem tempero. Eu não gosto, eu não grita, quando o que tu rima, pode crer, você se imita, porque meu talento é notável, e pra quem não entende reto, quando eu rimo no ouvido chega a ser insuportável. Esse é o pé quente, o moleque é magrinho, parece o prego é mais inteligente, e eu posso esculachar, seja consciente, não rimo pra você, o rimo é péssimo adigente. Esse é o pé que eu quero, o dia me jovem, eu olho na rua, eu tô cura inteiro, a chapa é quente, rima, na tua camisa tem um japonês, mas o preto tem estilo ninja. Não se esculachar, você é tua naia, não faça não, nem mandada, já diz o hakas, não morra na praia. Eu peço belo dia, o que eu quero, vou vou ser simátia, faça até no gueto, cuidado com oratória, catch-back que era foda, tomou bola do Notorious. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?